Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rush Ruína Resetado, mano. Ó, na última vez eu não me dei muito bem não, né, Golden? Golden, Golden, Golden. Né, a gente foi muito péssimo, mano. Cara, você foi muito top agora, velho. Você falou muito legal, mano. Eu gostei de verdade. O Golden, Golden. Oi. Você vai sentar na cabeça. Boa, galera. É o seguinte, mano. Ó, a gente vai iniciar esse negócio aqui. Pra vocês que não sabem, galera. Deixa eu botar aqui a câmera na minha cara. Pra vocês que não sabem, ó, quero mandar um salve aí pra o J... Gamer FF, beleza? Um salve pra ele aí. Pra vocês que não sabem, galera, eu e o Golden agora nos tornamos youtubers oficiais do canal, beleza? E... E com isso, galera, vai ser coisas... Vai ter coisas muito boas pra vocês, mano. E uma das coisas boas é que vai ter aqui na descrição desse vídeo, é... O meu... O meu código promocional aí. Meu cupom promocional aí. Pra vocês poderem ter desconto nos VIPs, mano. Então, por favor, ó, se vocês querem já iniciar com uma vantagem, hein, compra seu VIP. Vai tá aí a loja também na descrição. www.rocktmc.com.br E vem jogar com nós. Vai tá o IP, a loja, o cupom. Vai tá tudo, Golden, Golden. 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 O que você não responde, velho? É, só porque você sabia o que ia dizer. Você vai sentar a cabeça. Um salve aí pra o Laides. Laides. Bom, Golden, vamos começar esse bagress aqui? Vamos lá. Bora, vamos embora, vamos embora. Vamos lá, galera. Ó, o Golden tava fora, mano. E eu chamando ele aí duas horas depois e... Comecei aqui, não tem ninguém... Mano, já nasci perto de uma cidade, Golden. Caraca, sério, mano? Foi... Ah, foi... Nossa, eu nasci também. Onde é que você tá? Vamos lá, galera. O Golden já vai vir pra cá e a gente vai preparar a bagunça aqui, velho. Vamos fazer a nossa base Topson. Topson, Topson. Bom, galera, o Golden chegou aqui. E ali, Golden, ali é a cidade, mano. Você tá vendo que tem uma base ali e os troncos ali são maiores, velho. Tem outro tronco ali, então dá pra gente juntar muita madeira no momento. Mas vamos fazer o seguinte, velho. Deixa eu dar um barraquete. Eu vou pegar o kit normal aqui, velho. Já tem carne, já tem... O Golden tem tag youtuber, mano. Não é mini youtuber. É youtuber. É MVP+, também você? É MVP+, mano. Igual a você. Aê, bagaça. Agora sim, galera. Tem o meu cupom também. Ah, é, ó. Você tá gravando esse vídeo também, né, mano? Sim, também sai no meu canal. É, gente. Ó, galera, quem quer ver a visão do Golden Grazes, mano, vai lá pro canal dele, velho. Lá também vai ter o cupom, beleza? Do canal dele. Também vai ter os mesmos. 5% de desconto aí do meu. E qualquer um dos dois aí tá de bom tamanho, velho. Agora vamos pegar madeira aqui com ele. Boa, galera, a gente já vai pegar o kit 1. Pega o kit 1 aí, ô Golden. Beleza, eu vou pegar o meu kit. Então, vamos lá. Peguei. Já tô com o armário aqui, mano. O que a gente vai colocar? Onde a gente põe? Ah, põe por aqui mesmo, velho. Porque tá de bom tamanho. Aqui tá bom. É, vai. Aí, colocamos aqui. Ih, já vamos proteger esse negócio aqui, não. Vamos dar mole sim, senão. Vamos lá, galera. Ó, a gente... Mano, pelo amor de Deus, parece que é um filme. Toda vida a mesma coisa, velho. Vai, vai. Você já tá com o bloco aí? Já, já tô com dois packs aqui. Vamos tampar, então. Vai, vai. Fecha, fecha tudo aí. Fecha tudo. Vai, que eu vou pegar o meu agora, galera. Eu vou dar um barra cash. Não, não é barra cash, não. Olha só isso aqui, galera. A gente tá quase rico, mano. E agora eu vou utilizar aqui. Agora eu vou dar um barra kit. Kit construção. Kit construção 1. E peguei, mano. Peguei, 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 peguei. Sai tudo aqui, sai tudo aqui. E vem os brocos. Bom, gente. A gente já terminou aqui a nossa base básica, né? Colocamos uma portinha, fechamos tudo. Fizemos um primeiro andazinho aqui por enquanto. Não tem ninguém aqui. Depois a gente vai ali na cidade ali. Ver o que é que tem, mano. Porque eu não vi ainda os novos soldados. Eu nem vi ainda os novos soldados, velho. Tão desanimado que eu fiquei, eu, Golden, no último episódio. Nossa. Então, peraí, galera. Ó, antes de qualquer coisa, a gente vai dar uma melhorada na nossa base, mano. Eu vou dar aqui um barra cash. E eu vou pegar o Golden. Se você puder também, já pega o seu kit de construção 2, mano. Galera. Já tá aqui no inventário, já. Já tá com ele no inventário. O cara é muito vapt, vult, mano. Agora eu vou dar aqui um barra kit. Vamos aqui. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. São 2. E pegamos tudo, mano. Mano, caraca. Vem muita coisa, hein, velho. Beleza, galera. A gente vai upar agora a nossa base pra nível 2, velho. Vai lá, Golden. Vou te dar as honras. Vai lá, hein. Drop aí. Vai. Vou jogar aqui. Tomara que não esteja apagando nada. Você já tá firme. Digi. Aí, nível 2 já. Você alterou o tamanho do seu armário. Beleza. Cresceu. 1, 2, 3, 4. Nossa, 4 blocos pra cada lado, hein, velho. Nossa, mano. Agora aumentou. Agora o tamanho é 19 por 19. Nossa, velho. Ah, então a gente não vai mexer no espaço aqui dentro, galera. A gente vai colocar os blocos por fora fazendo a cruz lá, né, mano. Galera, vamos lá. Nossa, tá dando um rollback aqui, mano. Ó, mas a gente vai com cuidado, mano. Prestando atenção aí ao nosso derredor. Velho, a gente vai começar a fazer aqui o processo aqui cruzado, mano. Que é praticamente isso aqui, mano, ó. Ah, entendi. Beleza? Beleza. Aê, galerinha. Cruzamos todos os blocos aqui, ó. Ó, como fazer uma base forte. É só olhar o vídeo do Mestre Spire e do Golden Grazius. Ó, mano, mas ficou da horinha, velho. E sobrou bloco pra caramba. Dá pra fazer um negócio aqui maior aqui dentro, hein, velho. Meio que sobrou um pack 10 de bloco. Então vamos lá. Eu vou subir só mais um aqui cruzando como você tá fazendo aí. É, o problema é que acabou a nossa madeira. É, então peraí. Vamos pegar madeira, galera. A gente vai concluir isso aqui pra deixar bonitinho. Pra não acanaiar o negócio, né, velho. E vamos buscar madeira, mano. Gente, como você já sabe como é que funciona aqui a parte de pegar madeira, pegar recursos, essas coisas. Eu vou cortar essa parte e já já a gente volta quando tiver com as madeiras suficiente pra gente fechar lá a nossa base, beleza? Então vamos começar aqui esse bregués, mano. Oh, 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 oh Tchau, tchau. E aí, galera, é o seguinte, mano, a gente terminou, terminou não, né, por fora lá, nós cruzamos tudo, tá tudo cruzado, mano, e agora a gente vai dar uma reforçada, vai pegar aí, é, os nossos melhores kits, né, mano, eu vou dar aqui um barra cash novamente, e eu vou dar aí mais um presentinho pro bolo, em kit construção 3, valeu aí. Oi, galera, dá o barraco, nada, 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 tamo junto, mano, a gente junto tem que ser assim mesmo, vamos lá pro kit construção 3, mano, olha isso aqui, velho, mano. Sim, sim, vamos lá pegar todos os itens agora pra upar, já pegou? Vamos lá, ó, já que você upou pra nível 2, eu acho que é, eu tenho que fazer os méritos agora, né, mano? Já foi pra nível 3? Tá bonzão de verdade. Galera, é o seguinte, a gente agora vai cruzar, é, fazer o contrário, velho, a gente cruzou tudo com madeira reforçada e agora a gente vai botar os blocos de pedra reforçada, Golden, caramba. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um barra mochila, boa, e eu vou guardar aqui essas coisas que eu vou ficar só com, não vou ficar nem com metade das pedras, eu vou ficar com 16 blocos, depois eu pego mais 16, e assim a gente vai fazendo. Eu vou começar cruzando logo daqui, ó. Galera, vamos lá, eu não vou mostrar isso aqui, porque vai ficar muito, muito repetitivo, mas o que a gente vai fazer é basicamente isso aqui, mano, ó, só pra encher os buraquinhos vazios, beleza, galera? Então vamos trabalhar Golden, porque tem muito serviço pela frente, mano. Boa, galera, nós estamos chegando a mais um fim aqui de um vídeo Golden Glasses. O que é que você achou, Golden, do vídeo de hoje, mano, do nosso dia de hoje, o nosso proveito de hoje? Ah, assim, eu achei que tá muito quieto esse rush, entendeu? Eu acho que uma hora alguém vai aparecer aí e vai tentar arraigar a gente, só que... Não, sabe o que é interessante? Eu acho que a gente teve sorte, mano, e a gente caiu num lugar assim que não tem ninguém, você pode ver que não tem ninguém ao nosso derredor aqui. Então dá pra gente fazer nosso império aqui muito grande, hein, velho? Galera, em pouco tempo nós construímos aqui, eu acho que uma das melhores bases do servidor, não vou dizer que é a melhor, mas é uma das melhores, mano. Nós gastamos dois kit 1, dois kit 2 e dois kit 3 de construção, velho, que loucura, ô Golden! É, se o Lucas estivesse com nós, mano, eu ia dar um apoio aí pra gente ficar com três kits aí, velho. Bom, galera, mas por hoje é só, velho, não esquece, galera, compra um vipzinho lá pra você jogar aqui, vem muitas vantagens, velho. No próximo episódio eu vou estar mostrando os kits aí pra vocês darem uma olhada aí nos vips, beleza? Então vai estar na descrição aí a loja, o IP do servidor e também o cupom de desconto aí do nosso canal, beleza? E no mais, Golden, muito obrigado por este episódio lindo e maravilhoso, velho. Tamo junto, cara, gente! Muito obrigado de... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto